Fala galera, estou trazendo pra vocês hoje a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro Série A, 33ª rodada. Em primeiro lugar, Botafogo com 59 pontos e 2 jogos a menos. Em segundo lugar, Palmeiras com 59 pontos. Em terceiro lugar, Bragantino com 58 pontos e 1 jogo a menos. Em quarto lugar, Grêmio 56 pontos e 1 jogo a menos. Em quinto lugar, Flamengo com 56 pontos e 1 jogo a menos. Em sexto lugar, Atlético Mineiro com 53 pontos e 1 jogo a menos. Em sétimo lugar, Atlético Paranaense com 50 pontos. Em oitavo lugar, Fluminense com 46 pontos e 1 jogo a menos. Em nono lugar, São Paulo com 45 pontos e 1 jogo a menos. Em décimo lugar, Fortaleza com 43 pontos e 2 jogos a menos. Em décimo primeiro, Internacional com 43 pontos. Em décimo segundo, Cuiabá com 41 pontos e 1 jogo a menos. Em décimo terceiro, Corinthians com 40 pontos e 1 jogo a menos. Em décimo quarto, Santos com 38 pontos e 1 jogo a menos. Em décimo quinto, Bahia com 37 pontos e 1 jogo a menos. Em décimo sexto, Vasco da Gama com 37 pontos e 1 jogo a menos. Em décimo sétimo, Cruzeiro com 37 pontos e 2 jogos a menos. Em décimo oitavo, Goiás com 35 pontos e 1 jogo a menos. Em décimo nono, Coritiba com 26 pontos. Em vigésimo lugar, América Mineiro com 21 pontos. Espero que tenham gostado da classificação. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo.